Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo tá tudo bem e hoje é mais um vídeo de replante. Vamos aqui fazer o replante desta orquídea aqui, dessa catré lindíssima, na tábua. Olha só, essa daqui pessoal é uma tábua de pinos, tá? Aquelas tábuas que geralmente o pessoal usa para fazer andame em construção, ó, tábua de pinos. Tem muita gente que usa essas tábuas também para fazer móvel, tá? Inclusive essas aqui que eu tenho foi a minha amiga que me deu, ela comprou para fazer um guarda-roupa planejado, sobrou e aí ela me deu. O que eu fiz? Cortei do tamanho que eu queria, fiz esses riscos aqui, ó, essas ranhuras com a maquita, né, porque essas ranhuras ajudam as raízes a se fixar melhor. Fiz aqui dois furinhos que é para eu amarrar a minha catléia aqui, que eu uso em forca-gato, como vocês sabem, né, essa presilha aqui, esse amarril, esse lacre, né, não sei como você conhece aí na sua cidade. Então nós vamos aqui fazer o replante da nossa catléia aqui. Eu já tinha medido aqui certinho antes de fazer o furo, ó, porque é aqui que eu vou amarrar a minha catléia. Então eu já tinha medido certinho para fazer esses dois furos aqui. E aí você meça antes de furar, tá? Para dar bem certinho. Vamos posicionar, ó. Gente, é muito fácil, muito simples. Como eu sempre falo para vocês, eu não vou usar esfagno, porque eu não gosto. Se você quiser, você use aí. Vou passar a minha presilha aqui, vou passar aqui, em cima do risoma, ó, em cima do risoma dela. Muito cuidado na hora de apertar, tá? Para não machucar o risoma, mas ela tem que ficar bem firme, porque a orquídea bamba não enraíza, tá? A gente passa aqui, ó. Quem tiver um pouco de dificuldade, pode pedir ajuda aí. Peraí. Esse lacre, ele é bem fácil de mexer com ele, não é muito difícil, não. Só que depende da forma que você vai plantar, dificulta um pouquinho. E aí você vai apertando aqui, ó. Até ela ficar bem firme. Cuidado para não machucar o risoma. Por ser uma planta grande, ela não vai ficar tão firme, ela vai balançar as folhas, porque ela é grande, mas vocês podem ver, ó, que ela está fixa. Ficou um pouco de raiz aqui, são raízes boas, ó. Não cortei, porque está durinha, então elas podem ainda bifurcar. Não cortem raiz boa, viu, pessoal? Porque elas bifurcam raiz nova através das antigas. E ficou assim, ó. Eu tinha aqui colocado um pendurador, tá vendo? Que é para eu pendurar lá no meu orquidário. E vai ficar assim. Vou regar todo dia, porque isso aqui não segura a umidade, tá bom? É como se fosse no toquinho. Depois a gente corta isso que sobrou aqui, ó. Que eu esqueci de trazer o alicate. Você pode começar seus cuidados normais, sua adubação. Olha como fica bonito, gente. Esses riscos, ó. Que a gente faz com a maquita. Ajuda as raízes a grudar melhor aqui na tábua. E assim elas enraizam mais fácil, tá? E elas gostam bastante. Eu já tenho outras orquídeas plantadas assim nessa tábua. Você pode tanto plantar ela em pé, ou deitada também, se você quiser. Assim, ó. Eu tenho em pé e tenho deitada. Das duas formas, dá certo, tá? E olha só como fica bacana. Fica bem legal. Ótimo, né? Essa tábua aqui, pessoal, pra mim é uma tábua durável, tá? Porque dá pra fazer móvel, o pessoal usa nas obras pra fazer andame, pra fazer coluna. Então dura bastante. Pelo menos as que eu tenho aqui já vai pra mais de um ano e ainda estão em perfeito estado. Tá bom? Tábua de pinos. Olha aí, ó. Essas daqui são novas. A minha amiga comprou pra fazer eu guardar a roupa dela. Sobrou, ela me deu. Mas se você tiver usadas aí também, que você usou na obra, você pode lavar ela bem lavadinha com água, sabão e uma escova. E tá usando aí sem problema algum. Certinho? Bom, pessoal, o vídeo de hoje era esse. Espero que vocês tenham gostado. Eu amei esse replante. Gosto bastante. Se gostou, deixa o like. Se inscreva no canal se você não for inscrito. E ativa o sininho de notificações pra você ficar por dentro de todos os vídeos que forem postados aqui no canal. E compartilhe o vídeo com seus amigos, porque ajuda bastante no crescimento do canal e você passa as informações adiante. Beijo no seu coração. Até um próximo vídeo, se Deus quiser e Ele quer. Tchau, tchau, pessoal.